Olá, bem-vindo ao nosso canal Diocese de Palmas, Francisco Beltrão. Aqui você tem informação e formação. A caminhada da Igreja Diocesana através das pastorais e movimentos chegando até você através da internet. Não esqueça de se inscrever no canal, é muito fácil. Você se inscrevendo no canal e também não esquecendo de acionar o sininho para que você receba as notificações de tudo aquilo que vai estar sendo postado aqui no canal. Participe e olha, faça o seguinte, comunique e convide também os seus amigos, membros da sua pastoral e do seu movimento para se inscrever no canal. Assim nós tornamos esse espaço um espaço de comunicação, de informação e de evangelização. Legenda Adriana Zanotto